Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Lucivaldo e você é muito bem-vindo ao canal Pega a Visão da Construção. Hoje estaremos iniciando o 11º dia de trabalho dessa estrutura eucalipto tratado. Estarei mostrando para você como que está e também explicarei um pouco do que iremos realizar ao longo do dia. Aqui é a parte de baixo do deck. Agora vou mostrar para você na parte de cima como que está para você entender melhor. Então pessoal, na parte de cima do deck está desse jeito aqui. Isso aqui foi o que realizamos ontem. Então hoje a intenção é finalizar a parte do deck para depois dar início na parte do corrimão. Bom, lógico que aqui ainda tem muita coisa para fazer. Essa coisa aqui acaba tomando um tempo, né? Por exemplo, tem essa parte aqui que tem que finalizar aqui com duas réguas, né? Só que essas réguas, como é a próxima madeira, já tem que fazer esse acabamento aqui, né? Na régua de deck. Então essa a gente deixa por último justamente por causa disso, né? Por causa do trabalho. Também tem a parte do corrimão, né? Teremos que fazer aqui. Então esse corrimão também tem que fixar os pilares e depois fazer esse mesmo acabamento com a régua de deck entre esses pilares, né? Que é madeira redonda. O detalhe aqui não está tudo fixado ainda, né? Só está pontichado, né? Você vê aqui, ó. Nesse ponto aqui tem uma linha de prégua e ainda falta outra. Nesse aqui é a mesma coisa que é só para ir alinhando, né? Mas ainda falta o fixo. Eu gostaria de lembrar para você que não é inscrito no canal ainda. Faça sua inscrição. Não deixe para o final, senão você acaba esquecendo, né? E se possível, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares. Assim você estará ajudando o canal a chegar a ter outras pessoas que não têm o conhecimento do canal e de repente pode estar precisando de alguma dica que temos aqui no canal. Bom, não deixe de pegar a visão. Logo, logo eu mostro aí para você o que estão me executando. Logo, logo eu mostro aí. 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 E aí Logo, logo eu mostro aí. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. na visão, que tem muita coisa pra vocês ver por aqui valeu e até o próximo vídeo